Aí dançam eu, as docinhas da cidade, são bonitas, aí dançam eu Não sei nada, só com uma moreninha, já fiquei querendo Não sei nada, só com uma moreninha, já fiquei querendo Não sei nada, só com uma moreninha, já fiquei querendo Não sei nada, só com uma moreninha, já fiquei querendo Não sei nada, só com uma moreninha, já fiquei querendo Não sei nada, só com uma moreninha, já fiquei querendo Não sei nada, só com uma moreninha, já fiquei querendo Não sei nada, só com uma moreninha Não sei nada, só com uma moreninha, já fiquei querendo Não sei nada, só com uma moreninha Não sei nada, só com uma moreninha Não sei nada, só com uma moreninha, já fiquei querendo Não sei nada, só com uma moreninha, já fiquei querendo Não sei nada, só com uma moreninha Não sei nada, só com uma moreninha Não sei nada, só com uma moreninha Não sei nada, só com uma moreninha